A CIDADE NO BRASIL 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 Pelos variados mecanismos de auxílio Com o escopo de te retornar à luz do equilíbrio Jamais desista Não te permitas parar em tua dor Deus é o infinito amor que acolhe todas as criaturas No momento mais difícil de tua existência Não apague a chama de tua fé Pois, sem que muitas vezes percebas Deus já encaminhou os recursos Para o restabelecimento de tua felicidade E quem não poderá testemunhar Instantes como estes Em que tudo parecia perdido E que a bênção de nova luz surgiu Facultando nova senda de aprendizados e lições Deus é rico em bênçãos E jamais estaremos órfãos em nossa caminhada Segue, pois, na luz nova que Deus te permite Recomeçar Nathanael Posso explicar quem é Nathanael? Pode Nathanael é o benfeitor espiritual Que acompanha as psicografias do Orlando É um espírito Protetor E que, assim como Emmanuel Trabalhava com Chico E como outros espíritos trabalham com outros médios É o guia espiritual Das psicografias Do nosso amigo Eu vou chamar pelo nome Eu peço por gentileza Que venha Escutar a mensagem do seu familiar Aqui na frente Tiago Tiago Gonçalves Diniz Vieira Um mês Um mês Um mês que eu fico Querida Mãezinha Shirley Que Deus nos abençoe Mamãe E continue nos dando forças E continue nos dando forças Para compreender os desdivinhos de Deus Só não estou totalmente na boa Porque percebo algumas decaídas de suas emoções Quando lhe bate o sufoco no coração E você se recorre às fotos Para me beijar E também trazê-las As fotos Em seu peito Me pedindo a presença Ao seu lado E saiba Pude beijar as lágrimas Suas Fixadas em minhas fotos E sinto como você tivesse Me beijando o rosto Mamãe Venho Aprendendo por aqui Que só devemos olhar Para o passado Nos limites Que não nos prejudiquem E não busco Na memória O acidente ocorrido Com o capotamento Do veículo Quando retornada Retornava alegre Com o meu amigo De nossos instantes De descontração Vou direto Ao assunto Até pelo que ouvi aqui Dos mensageiros Que me acolheram E posso lhe dizer Que não vim só Estou com o papai Sérgio Do meu lado Que me apoia Que me apoia a carta Que lhe trago De início Eu chorei Pela ausência natural De vocês Ao saber da nova realidade Acredito Que este instante De verdade É o desafio Mais difícil De nós Por aqui Mas hoje Estou refeito E já consegui Mãe Colocar o tempo E o espaço Em seu lugar Não há qualquer Sul Colocar o tempo E o espaço Em seu lugar Certo Não há qualquer Culpado No acidente E devemos entender Toda a ocorrência Do acidente Como sendo O encontro Com as provas Que eu necessitava Passar E é ponto final Para o nosso entendimento Eu estou aos poucos Me inteirando Quanto as novas visões Da vida Porque o seu filho Já aprendeu Que só O fato De alguém Fechar os olhos Físicos E abrir-os aqui Já não faz Já nos faz ver A vida De uma outra forma Ouço A minhas irmãs Mariana E a nossa Lala Comentando em família Os acontecidos Comigo E estas Caem no choro O que é muito natural E sou solidário As suas questões De minha partida Assim Naquele dia Em que a noite Já tinha varrido A madrugada E já de manhã Chegando O carro Perdeu o sentido De se capotando E do resto Já sabendo Você sabe Mãe Que não estou preso Às imagens Do acidente Ou ligado Ao traumatismo Que me desligou Do corpo físico Penso Em vida nova Por aqui Que conto Com o apoio Do papai Sérgio Fico aqui feliz Por ver Sua predisposição Em servir Em crescer Espiritualmente Continue firme Na mãe Em suas atividades Porque o seu pensamento Nas reuniões Que você participa Chegam como sendo Aquela sua mãe Carinhosa Me dando tempo Espero Que minhas tias Recebam o meu abraço E compreendo As dúvidas Delas Mas a vida Como o tempo Nos permite Enxergar as coisas De outra forma A tia Joana A tia Lena Recebam todo O meu apoio Porque sei Que elas Foram vitais Como ombro amigo Nos momentos Tão difíceis No início Diante De minha ausência Sei que você Me pede Outras palavras De consolo E esclarecimento Como por exemplo Para o Toninho Mas espero Que em outra oportunidade Eu possa detalhar mais Pois o tempo É curto Para a mensagem Continue superando Mamãe A minha ausência Com o trabalho Você está certa Em suas corações Que na hora certa Nos reencontraremos Na vida espiritual Obrigado Por fortalecer Em família Com sua fé Mesmo Diante das dúvidas Mas não desista De expor As receitas Espirituais Que você tem Com os conhecimentos Que você tem Não chore assim Com aquela dor profunda Para que não Caiamos em tristeza É isso aí Dona Chiver Com aquele abraço Firme De sempre Seu eterno filho Tiago Tiago Gonçalves De Lisvieira Que você tem Ele recebeu Muito apoio Da mensagem Acho que ele recebeu Leiva Leiva Lazarina da Silva Parece que ele ia embora É para a Carla Essa aqui Minha querida A Carla Essa é para Familiar Então a Carla Pode estar aí Não Essa mensagem É da Leiva Para a Carla A meta A meta Carla Não Ana Luísa Moreira Costa Titia Denise Minha prima Lívia Meu Deus Que benção Vocês virem até aqui Em nome de meus pais Eu pulei de alegria E maravilhada ao saber Que eu estaria na programação Das mensagens Das mensagens Ah tia D Você Não sabe como chorei Ao ver que você veio Mesmo Você veio mesmo Até esta casa de luz Que de verdade Nos cura as feridas da alma Quem me trouxe aqui É a vovó Nilda Que nos abraça Com tanto carinho Sei Que esta carta Chegará em cheio Até as mãos Do papai Jorge E da mamãe Rosângela Tanto quanto A minha irmã Nilda Eu preciso sossegar O coração do papai Jorge E dizer-lhe Que ele não se encontra Só nesta batalha Dos problemas físicos E que tenha paciência Pai Não se sinta culpado Em qualquer situação Do ocorrido comigo Com o tumor Que se apresentou Na área cerebral Não houve qualquer Descuido de sua parte Ou da mamãe A dor de cabeça Não moldaria A realidade das coisas Caso Com você Chegássemos a agir Na busca do auxílio Médico O quadro Seria o mesmo Eu viria Para cá onde estou Pois pai Mãe É a prova De que eu necessitava Não chore mais Pelo que passou Sua intervenção Antes Não mudaria O que eu deveria Passar Saia desta culpa Que me deixa Triste por aqui Você sabe Que buscaria O auxílio Com os meus estudos Mas agora Lhe auxilio De outra forma Por aqui Sinta-se Abraçado Por mim Aquecido No meu eterno amor Por você Pela mamãe Rosângela E pela minha irmã Lilda Tia Lívia Não sei como Lhes pagar Espero que meus pais Me aceitem Nesta carta Estou de cabeça erguida Sem mais qualquer dor Tudo superado Com meu beijo Feliz de sempre A sobrinha Prima e filha Ana Luísa Moreira Costa E está esta mensagem eu vou narrar porque eu acho que é uma experiência que tem que ser compartilhada vou tentar fazer igual André Luiz no livro Nosso Lar e falar por código senão a mãe já logo de cara já sabe mas foi uma experiência que a carta ela é ela é pequena ela é curta até pela condição tem que usar a palavra certa não, já desculpa até pela condição do comunicante não que não esteja bem, esteja bem mas ainda está num processo de de acordar está acordado está entendendo e no final ela deixou aqui, acho que é uma chave que a mãe deve conhecer mas só que no final o plano espiritual trouxe para quase de uma forma mecânica fazer uns desenhos aqui para deixando de presente para a mãe e para o pai a mensagem é da Maria Laura Caetano Silveira na verdade ela foi depois a mãe pode explicar é uma criança muito pequena bem pequena você permite que eu mostre o desenho pode mamãe papai Silvio Luiz para que vocês saibam para que vocês saibam que estou aqui não esqueçam das prantinhas no jardim de casa que eu colocava no potinho vermelho estou bem com a avó Cida sua filha Maria Maria Laura Caetano Silveira aí ela desenhou essa praia e ela fala aqui não foi por causa da praia que eu vim ver o papai do céu mãe e pai e amo o Rafael montanha de areia que ela fez aqui montanha de areia do papai e da mamãe aqui ela foi é um baldinho e um papazinho aí ela assina aqui Maria Maria Laura Caetano Silveira depois ela vira e tenta desenhar o encanto assim ir com o baldinho e põe prantinha e desenhou as prantinhas aqui acredito que o Kardec deixou isso claro na revista espírita ele denomina isso como um fato material né da imortalidade isto é nós vamos nós vamos encerrar este trabalho rogando a Jesus que possa iluminar a todos os familiares os que receberam mensagens os que não receberam mas que com certeza estão sendo lembrados estão recebendo através da instituição e vamos vibrar neste momento também todos aqueles que estão necessitando em especial vamos pedir aqui pelo André Luiz Veira de Mello que está internado no Hospital São Camilo na UTI em São Paulo vamos mais uma vez levar os pensamentos em que desce a Jesus nosso divino amigo para agradecer Mestre a oportunidade que tivemos nesta noite de recebermos mais uma vez a prova da imortalidade que podemos mais uma vez Senhor receber bênçãos que nos consolam que nos trazem o conforto que nos auxilie o Senhor nesta caminhada cheia de dores cheia de dificuldades são trabalhos como este Mestre Jesus que nos fortalecem para prosseguirmos firmes e perseverantes nesta jornada cientes que aqui aprendemos que estamos vivendo uma experiência única necessárias ao nosso aprendizado obrigado Mestre Jesus pela presença deste irmão que veio tão bondosamente trazer notícias do plano espiritual que todos aqueles Senhor que estão aqui presentes encarnados e desencarnados possam receber aquilo que mais necessita a paz a tranquilidade e as forças para prosseguir obrigado Jesus esteja conosco por isso que assim seja eu passo ali amanhã eu passo da manhã eu passo da manhã eu passo da manhã depois emprego o pessoal tá te mando pelo e-mail você me mandou o e-mail né uma noite maravilhosa nossa uma noite maravilhosa desde já perdoem nossas falhas nada a menininha a mãe veio pra praia e ela pegou bem e a mãe achava que se não tivesse ido pra praia ela não teria pego bem ela fala de graça eu te agradeço meu nome é Célia Diniz eu estou presidente do centro espírita Luiz Gonzaga de Pedro Pouro e estamos aqui numa situação insólita porque ontem o médium Orlando recebeu algumas psicografias mas a Carla não pôde esperar o final da reunião porque a menina que tomava conta da criança dela precisava de ir embora e ela então apareceu hoje pra buscar a mensagem foi muito interessante a participação da Carla porque ela nunca havia sabido nada do espiritismo nunca havia entrado no centro espírita e as quatro e meia da tarde de ontem ela ficou sabendo que viria um médium porque o marido dela trabalha no hotel com o Roberto então o marido comentou que vocês tinham chegado e ela ficou sabendo e alguém disse você não vai conseguir ficha mas algo a impulsionava ela pegou a bicicleta veio, saiu da ficha saiu da fila foi buscar o filho na escola voltou correndo pra cá e com esperança quando foi a noite ela tinha certeza que a vozinha estava presente porque ela sentiu tocar nas mãos dela e ela disse que sentiu um calafrio percorrendo o corpo todo que ela nunca havia sentido na vida não, aí, lista aí agora eu quero que ela então agora pela manhã ela veio buscar a mensagem e nós não conseguimos compreender toda a letra então a gente está aqui pra que o Orlando leia pra ela Orlando explica pra gente o que aconteceu como você estava aqui você sentia a sua irmã aí é, na hora que o Orlando estava psicografando eu estava sentadinha no canto estava com a minha mão junta assim aí eu senti alguém segurando a minha mão forte e um arrepio que assim, parecia que eu estava levando um choque mas um choque gostoso foi muito bom foi muito bom a sensação é muito boa você é neta? não, mas a minha avó era minha querida neta Carla começo a pequena carta onde também recebo o auxílio para escrever e do meu lado o seu avô Silvio desculpe Carla acima de tudo minha filha as dificuldades na escrita mas os mensageiros do bem me ajudarão a planejar me ajudaram a planejar esta carta pois eu sei aí o seu drama no coração e você está no seu limite mas pedimos que você persista nesta sua montanha de paciência em família a vovó não entrará em maiores detalhes pois é é assunto nosso em particular mas nas minhas falas aqui escrita você irá entender você irá entender primeiro que não estou surda as suas solicitações e conte comigo como sempre e mesmo não podendo você ouvir-me materialmente muitas vezes busco-lhe acalmar e graças a Deus eu consigo Deus sabe o tempo certo para as mudanças e o fim das provas abrace a todos por mim e não deixarei de deixar minha bênção a iniciar pela Enia e também aos meninos o Pedro o Samuel o Mateus o Maicon e a nossa Jéssica a quem guardo todos no meu coração pode confirmar-me pode continuar-me solicitando a presença e estaremos conduzindo as coisas da melhor forma possível preciso parar mas volte para a casa com a resignação mais serena sua avó Leiva Leiva Lazarina da Silva Esses nomes todos são familiares para você? São meus filhos São seus filhos? Aham Que benção, né? Acho que a pessoa tem que fazer uma prece você permite eu sei que você não é espírito você permite a gente fazer uma prece a cena a Deus a mesa não tem como aparecer a luz e a sábado senta em qualquer lugar aqui 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 tá bom a gente só tem que agradecer essas coisas não tem como não agradecer você você quer sentar senta ali você fica ali pertinho da série Jesus o que acabamos de testemunhar embora Senhor não precisamos mais do mesmo tipo de prova mas nos consola ainda mais principalmente a nossa irmã que cumprindo sua obrigação de mãe e cumprindo sua obrigação de respeitar os direitos humanos de não deixar de não deixar uma outra pessoa extrapolar os horários do seu trabalho na sua simplicidade na sua humildade preferiu embora quisesse receber do alto a mensagem da sua avó Zinha preferiu cuidar do filho cuidar dos direitos humanos de quem a ajuda cuidar do seu filho mas a espiritualidade que tudo sabe não falhou com essa irmã utilizando das mãos abençoadas do nosso querido Orlando 70 pessoas foram selecionadas ou melhor dizendo foram chegaram até o horário estabelecido e cinco foram contempladas e a única ausente para receber sua mensagem na hora para dar o seu testemunho foi a nossa irmã mas está explicado porque que a espiritualidade enviou essa mensagem tão linda tão consoladora da sua voz Zinha por isso mestre amado nós te agradecemos por estarmos neste lugar testemunhando neste lugar santíssimo na terra neste lugar em que o teu mais umigo de ser Chico Xavier que esteve durante décadas trabalhando ouvindo o cristianismo redivivo a causa do pau e da graça divino mestre nós agradecemos a espiritualidade amigo que conduziu a vozinha da nossa irmã para trazer este consolo essa confirmação de que nós não morremos somos imatáveis agradecemos a Maria Santíssima nossa mãe por tudo que tenha ajudado e te rogamos Senhor continuar abençoando esta mediunidade consoladora do nosso irmão Orlando fortalecendo a sua esposa Letícia e todos aqueles que nos apoiam com essas mensagens consoladoras dos sofridores da terra graças nos dão o Senhor e assim seja graças a Deus você escreveria embaixo para ela embaixo de cada caso pode ser pode se você precisar de embora meu amor daqui a pouco vou acontecer deixa um poste para você vai lá não vai lá vai lá vai lá vai lá no poste no poste combustível eu estou no horário de lanche tá bom concreto carla janaína sequeira você tem um pesquisador que dá uma cidade fazendo pesquisa sobre as autenticidades essas psicografias você autoriza não a gente vai ficar lá né mas porque tem algum compromisso que tem algum pesquisador